Se você ama Deus, não passe esse vídeo. Eu quero fazer uma oração junto contigo pra você dormir bem, em paz, profundamente, tranquilamente, a noite inteira pela fé. Você crê? Então você já vai começar a me seguir. Coloca o teu nome, eu faço o seu pedido de oração lá nos comentários. Clica nesse coração e é momento de oração. Vai ser uma oração guiada. Eu vou orando e você vai repetindo pela fé. Deus vai trazer a paz que excede a todo entendimento, a harmonia, a graça no seu lar, em nome de Jesus pela fé. Diga assim, meu Deus, meu Pai, me proporcione uma noite de sono reparador. Traga a tua graça, a presença do teu Espírito, a paz que excede a todo entendimento, o teu amor, a tranquilidade, a bonança, a calmaria para o meu lar, para o meu coração. A minha alma está angustiada. Meu Deus, eu preciso do teu toque. Tira, meu Deus e repreenda toda a tribulação, agitação, agonia, nervosismo, insônia, mal-estar. Cura-me, liberta-me, sara-me, Senhor. Traz a tua glória. Envolve-me com a tua luz agora para que eu possa dormir bem, dormir em paz, ter uma noite de sono reparador. Tira pela fé todas as dores do meu corpo. Cerca-me com a tua bondade, Senhor. E quando eu acordar, eu venha a ser surpreendido com um milagre, com uma dádiva. Meu Deus, me ajude a solucionar todos os meus problemas. Entra com providência em prol, meu Deus, da minha vida. Tanta guerra, tanta batalha, luta. Está desafiador e eu preciso da tua ajuda. Traz a calmaria, o alívio para a minha alma. Eu preciso de ti. Perdoa os meus pecados. Sara a minha terra. Eu perdoo a todos. Visita, guarda, cada ente querido, cada familiar, meu Deus e meu Pai. Dos filhos aos pais, eu preciso do teu socorro. Os teus anjos se movendo em prol da minha família. Proteja-os. Ilumina os nossos passos, Senhor. Que tudo venha dar certo no meu trabalho. Que as coisas venham a acontecer. Que eu venha prosperar. Que eu venha dar a volta por cima. Que eu venha ser respeitado, valorizado, honrado. Ter uma vida digna, farta, plena. Cheio da tua glória, da tua unção, da tua virtude e do teu poder. Abençoa a minha vida sentimental, amorosa, o meu relacionamento. Senhor, cobre-nos com teu sangue. Repreenda toda briga, contenda, discussão, ciúme, inveja, olho grande, maldição, contrariedade e toda ação das trevas. Todos os males saiam das nossas vidas e não voltem nunca mais. Senhor, eu entrego a minha noite de sono, minha casa, minha família, meu trabalho, meus negócios, meus sonhos, meus projetos. O meu futuro em tuas mãos. Me abençoe nessa hora. Fala comigo. Me dê uma ideia. Me dê um direcionamento profético. Me dê sonhos inspiradores, Senhor. Para que eu possa performar. Dar a volta por cima. Ser vitorioso. Mais do que vencedor. E a minha história, a minha vida, venha glorificar o teu santo nome aqui nessa terra. Eu entrego tudo em tuas mãos, meu Pai. Eu te agradeço por essa oração da noite. Porque eu creio que em paz eu vou dormir. Em paz eu vou me deitar. Logo, logo pegarei no sono e serei restaurado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu te dou graças. Eu te glorifico em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você vai compartilhar essa oração com no mínimo três pessoas. Deus te abençoe.